Vamos lembrar, entidade pode ser definida como qualquer coisa do mundo real, por exemplo, uma cadeira, que vai possuir vários atributos, como se fosse uma receita de bolo. Nós temos o bolo, o bolo tem seus ingredientes, é composto pelos atributos, pelos ingredientes. Neste caso, o título da música, o nome da música, ele passa a ser uma entidade ou ele não seria o atributo de uma entidade? Por exemplo, nome do aluno, nome da escola, nome da empresa, nome da música. Então, entendemos que este substantivo está mais para um atributo do que para uma entidade. E aí começamos a perceber que existe um substantivo que aparece muitas vezes. Música, música, música. Olha que interessante. Então, nós já temos aqui, já podemos eleger música. Música, música, como sendo uma entidade válida para a confecção da metodologia de botoato. Gravações. Gravações também. A gravação em si, ela vai ter outras informações que vão a compor. Por exemplo, o tempo da gravação, o código da gravação, o código dos cantores que participaram daquela gravação. Então, enfim, gravação ficou mais, gravação ainda foi mais fácil de dividir porque nós já tínhamos conversado sobre o registro, letra da música, né? Então, podemos colocar aqui como uma entidade eleita, gravações. Só que lembrem-se, não devemos colocar no plural. Então, é sempre no singular. Gravação. Cantor. Nem precisamos discutir sobre isso, né? Primeiro vem o cantor e o mesmo para compositor. Não precisamos nem discutir muito sobre isso. É óbvio que cantor e compositor são entidades que podem ser, podem não, são eleitas, né? Ok, agora eu já defini quem são as minhas entidades e quais são os atributos dessa entidade. Isso é importante que eu vou dizer agora para vocês. Professora, eu entendo deste ramo. Eu conheço do ramo de padaria. Eu conheço do ramo de pizzaria. Eu sei quais são as informações que precisam ter para a confecção do livro de receita, da base de dados de receitas da pizzaria. Ok, perfeito. Ai, professora, eu não sei. Eu realmente tenho em mãos apenas esse enunciado que o dono da pizzaria me passou. E nele contém algumas informações. É aí que entra a brincadeira de análise. Eu vou a campo buscar mais informações para poder ter o máximo número, o maior número de atributos possíveis para aquela entidade, né? Que eu vou questionar, aquela tabela para armazenar tais informações. Mas suponhamos que eu só tenho isto de informação. E eu não conheço do ramo de gravadora. Não sei se precisa de colocar um código para a música. Não sei. Tudo bem que código é o meu padrão, né? Mas não sei. Não sei. Não sei. Pronto. Eu tenho que me basear apenas no que está neste texto. E só com base no que tem no texto, nós já identificamos alguns atributos. Alguns atributos. Olha lá. Olha lá. Alguns atributos. Bem interessante. Olha lá. Nome do cantor. Nome do compositor. Ok. Por que a professora fez o favor de escolher um pequeno enunciado? Bom, escolhi um pequeno enunciado justamente porque teriam poucos atributos a serem listados. Se fosse um enunciado maior, tomaríamos um maior tempo aqui e não é necessidade. Uma vez entendida a metodologia, eu posso fazer para um pequeno ou um grande enunciado. Bom, então vamos lá. Vamos separar então agora as nossas entidades, né? Ok. Vou agora diminuir o tamanho um pouco deste enunciado porque senão vocês não vão conseguir enxergar. Ok, ok. Bom, então vamos lá. Assim como no top-down, a gente tem alguns caracteres que são utilizados para fazermos esse tipo de metodologia. Parênteses. 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 E vamos a colocar o nome dos atributos, né? Música, nós temos aqui. É o registro dos títulos das músicas. Então, vamos colocar aqui. NM, nunca esquecemos de colocar os mnemônicos. É sempre bom. Ah, professora, é obrigatório? De partes não, porque depende de empresa. É para a empresa, nós já conversamos sobre isso, mas é bom praticar para tornar um hábito utilizar sempre um padrão. NM, título. No caso, título, né? Opa. Título. Vírgula. DS, letra. Veja que eu não estou colocando DS, letra, música. Não há necessidade, uma vez que eu já falei que o nome da entidade é música. Você só colocou acento. Não tem problema. No nome da entidade não há problema. Letra. Vírgula. Tempo da música. Então, pensando que vai ser em horas, vamos colocar HR, tempo. Vamos utilizar um padrão. Normalmente, toda entidade vai ter um código de verificação, um código de identificação, né? Então, vamos acrescentar aqui na frente CD, música. Professora, a senhora falou que, neste caso, não teria o que colocar. Poderia, de repente, colocar código de identificação, mas é muita redundância. Então, neste caso, cabe colocar rúdica. Então, vamos lá. Até porque, vocês vão entender o porquê que é interessante colocar no identificador, literalmente, um nome que identifique que é referente àquela entidade. Os atributos identificadores, tem professor que exige, tem professor que não exige, tem livro que diz que sim, tem livro que diz que não, eu sou um dos professores que gosta de sublinhar o atributo identificador, tá? Isso vai ficar muito mais claro por que eu estou pedindo para sublinhar, quando nós colocávamos isso no... Esta metodologia é aplicada no diagrama. Sim, nós vamos verificar isso também daqui a pouco. Então, vamos agora para a gravação. Por exemplo, gravação não tem nada informando sobre a gravação, né? Então, vamos colocar aqui apenas o CD da gravação. Obviamente, o analista, né? Iria precisar procurar saber o que mais compõe a gravação. Então, neste caso, iríamos permanecer apenas com o código, porque na nossa aplicação aqui, a gente está considerando que toda entidade vai ter um código identificador, né? Então, vamos lá. Cantor, CD cantor, né? E NM cantor. Professora, é, sim. Ok. Alguns casos é necessário utilizar o nome da entidade, outros casos não. Aí você vai ter aquela... Vai ter que ser flexível, vai ter que analisar e compreender. Os casos em que é redundante colocar o nome da entidade, os casos que não é. Então, vamos mais uma vez aqui, né? Sublinhar. Eu vou... Ignorar estas... Para vocês verem. Olha lá. Deixa eu ver se eu consegui ignorar. É... Olha lá. Eu vou ignorar esses erros que ele está entendendo como erro. Para vocês verem como está sublinhado. Demora um pouquinho para aceitar. Olha lá, viu? Então, compositor, né? Mais uma vez, CD compositor. NM compositor. Vamos aqui fazer... Vamos ignorar e vamos sublinhar. Pronto. Olha lá. Pronto. Isso é assim. Olha, veja. Todos os códigos estão sublinhados, porque são os atributos identificadores. Os demais atributos estão no seu... Na sua formatação comum. Não é normal. Então, desta... Assim que é realizada a... A metodologia... ...diferente ao banco de dados. Cuidado a pesquisar na internet, porque essa metodologia, ela é utilizada em marketing. Então, vocês vão encontrar isso aqui em questão financeira. Tem várias... Essa metodologia é encontrada em vários tipos de outras áreas, né? Em várias outras áreas. Mas para o banco de dados é assim que a gente trabalha com essa metodologia do botão A, tá bom? Então, olha lá. Então... Então, voltemos aqui ao nosso receitinho de bolo, né? Listar os substantivos que nós listamos aqui, né? Os possíveis substantivos. Então, elegemos as possíveis entidades, né? Elegemos, né? E depois, vasculhemos o enunciado em busca de atributos para as entidades eleitas. Por fim, construímos o modelo conceitual com a metodologia do botão A. Ok. Muito bom. Neste... Nessa semana, eu não vou dar uma atividade ainda. Semana que vem, nós teremos uma atividade, tá? Essa semana, eu não irei passar uma atividade, que eu peço apenas que vocês leiam mais uma vez esse enunciado. Copiem esse enunciado, façam sozinhos para praticar. Não vamos ter nenhuma atividade valendo menção. Até porque... Eu sei que vocês têm outras atividades em outros componentes. Prefiro não acavalar atividades para vocês. Então, e esse conceito aqui, vocês precisam realmente absorver. Então, é mais importante que vocês revejam este conteúdo lá. Quando identificado, revejam esse material. Tentem fazer enunciado sozinhos. E do que eu queria passar uma atividade para menção, nesse momento. E aí, eu estou confiando em vocês. Confiando que vocês vão realmente fazer essa atividade sozinhos, no tempo de vocês, sem pressão. E aguardo alguma pergunta que possa vir após a leitura desse material. Até mais. Estudem bastante. E aí, gente. Até mais. A CIDADE NO BRASIL